Imagina você, 30 cervejarias reunidas em um mesmo local e é o som de Heróis de Bociquim. Heróis de Bociquim, também César e Alessandro cantando. É, nós estamos falando do Circuito Artesanal que vai acontecer em Aparecida de Goiânia. Mais detalhes agora com você novamente, Lucilio. Olá, Luciana. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. Circuito Artesanal que vai acontecer agora nesse final de semana aqui no estacionamento do Buriti Shopping. A estrutura sendo montada, mais de 30 títulos de cervejas, muita comida gostosa, muita atração boa. Vou falar com ele, o organizador, o Vandré. Tudo bem, Vandré? Boa tarde, animado? Tudo bem, muito animado. Boa tarde. A gente está vendo essa moçada aí, montando o palco, porque a festa vai ser muito boa, né? Promoção exclusiva da 99,5 FM, da TV Serra Dourada. Coisa boa a gente está, viu, Vandré? Fala para nós aí um pouco dessa programação. Começa sexta-feira, que horário? Ah, eu quero ir lá no Circuito Artesanal. O que eu tenho que fazer? Tenho que comprar ingresso? Entrada franca, sexta-feira a partir das 18 horas, sábado e domingo a partir de meio-dia. Mais de 30 tipos de cervejas, cervejas premiadas. Cerveja para todos os gostos, de todos os aromas, de todos os sabores. Uma parte de gastronomia muito bacana, com vários pratos, petiscos. Entrada franca, galera. Só vim para o Buriti, curtir o evento, com muitas outras atrações, bandas, shows, brinquedoteca e tudo de bom para nós aqui. Para todas as idades. A pessoa vem aqui, não paga nada para entrar. Vamos lá, né, Vandré? Paga nada para entrar e você escolhe a cerveja que você vai tomar, o que você vai comer, tudo harmonizado. Cara chique, né? E aí você paga lá, preço em conta, vai ser bacana. Nós vamos estar aqui, tá bom? Agora tem muita atração artística, né? Tem, nós temos cinco shows. Nós temos César e Alessandro, na sexta, estamos inovando, estamos trazendo o sertanejo para o Festival de Cerveja, que não é muito comum, mas é a música do Estado de Goiás. No sábado, a gente tem Heróis de Botiquim, tem banda Breakdown, samba e rock. No domingo, a gente tem Rafa Tom e Deficit. Ainda temos DJs aí nessa programação. Ah, é? Rafa Tom? Rafa Tom. Os caras são bons? Os caras são fera. Então, do meu lado aqui, você é coisa boa, rapaz. Você tá bom? Bom demais. Você é o Rafa. Tudo bem? No violino. E você é o Tom? Isso, no sax. No sax. Eu quero fazer o seguinte, vocês vão tocar que dia mesmo? No domingo. No domingo. No domingo. É um almoço. Você vai tocar agora também no Jornal do Meio Dia, pode ser? Na hora. Vamos chamar a galera para o circuito artesanal. Fiquei emocionado aí com o violino, rapaz. Depois vamos ver se você toca bem mesmo, viu? Manda bala agora, Rafa Tom. Pediu para parar? Rapidinho aqui. Vamos ver se sai aqui do Rafa um Vivaldi no Jornal do Meio Dia. Vivaldi? Rapaz, ele é bom mesmo, hein? Deu até vontade de tomar cerveja, viu? Só tem 19 anos. Estão tocando não só em Goiás, mas no mundo inteiro. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar com mais uma. Vem cá, Vandré, para você dar os últimos recados para nós. Vamos encerrar de quê? Vamos de This Girl. Essa estourou lá no Caribe, viu? O pessoal gosta demais. Bacana. Manda aí, pau na máquina. Vandré, vamos chamar esse pessoal para comparecer. Sexta, sábado e domingo, promoção TV Serra Dourada e Rádio 99. Olha só. Entrada franca, mais de 30 tipos de cerveja. Festival de cervejas artesanais mais gastronômico que Goiás. Chega aqui, galera. Circuito Artesanal é com vocês nesse estúdio. Tá certo. E amanhã a gente fala mais. Vamos trazer música aqui para o Jornal do Meio Dia. Circuito Artesanal no Buriti Shopping. Não perca. Amanhã é 18 horas. Ah, não pode perder jamais.